Eu acho que já tá na hora, né? Vamos? Posso pôr aqui e a gente já vai? Ok, bora. Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu? A sem te tirar do colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem, ah, te traz o céu pro colchão? Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi E ele já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Vamos lá 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 Amorinha no chão, acabou só duvidar Não tem mais dúvida, não tem mais dúvida Ele é o Deus, eu sou o A, com quem cê vai ficar Não tem mais dúvida, não tenha dúvida Ele é o Deus, eu sou o A, com quem cê vai ficar